Com um dos traficantes na mão, os policiais de rota voltam para a comunidade para tentar encontrar o outro que fugiu. Deu certinho, hein? Deu certinho, hein? Deu certinho. Bilote. Bilote de rota. Léo, eu vou de lá, como corre? Um entrou por aqui. Tinha mais um? Tinha, um doido. Um sumiu e só ficou ali na régua. Tava de disco, a gente tava do meu canal, né? Não. Entrou aqui, ó. Ele correu e falou, moio, moio, a rota. A rota chegou, moio, moio. Tui oito. Vou de portuguel, não tá trazendo informações aí do veículo, ó. A rota. wallu quIM. Se inscreva no canal. Atenção Atenção A gente vem aqui no local onde eles ficam escondidos ou embalando a droga. A gente vem aqui no local onde eles ficam escondidos ou embalando a droga. O cheiro forte de cocaína, éter, éter. A gente vem aqui no local onde eles ficam escondidos ou embalando a droga. Isso parece ser um fundo falso, né? É, tá, ó. A gente vem aqui no local onde eles ficam escondidos ou embalando a droga. A gente vem aqui no local onde eles ficam escondidos ou embalando a droga. A gente vem aqui no local onde eles ficam escondidos ou embalando a droga. A gente vem aqui no local onde eles ficam escondidos ou embalando a droga. A gente vem aqui no local onde eles ficam escondidos ou embalando a droga. Se inscreva no canal. 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 Depois de fazer a busca na comunidade, o traficante e as drogas serão apresentados em uma delegacia de polícia. Diretor e guia Júnior.